O prédio do Tribunal Regional Federal daqui de região Gostando? Gostando? Olha aí pessoal da Lava Jato aí, viu? Tenha cuidado aí, viu? Você da Lava Jato, cuidado aí a Polícia Federal, viu galera? Pessoal da Lava Jato aí, cuidado aí a Polícia Federal. Pessoal da Lava Jato, cuidado aí a Polícia Federal.